Oi pessoal, tudo bom com vocês? A gente vai usar o canal, meu nome é Priscila Sanches e eu sou a criadora do Tinder Ana Gringa, que é esse quadro que as alperas e os intercambistas adoram. Então se você gosta de histórias de date, se você gosta de histórias de intercâmbio, você tá no canal certo, já se inscreve, estamos rumo a 150 mil inscritos, mas sem muitas delongas, você sabe que quem conta a história aqui no canal é a própria pessoa, então fiquem agora com a história de hoje. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Daiane, eu sou de São Paulo. A minha história com o Tinder no Canadá começou em 2018, minha irmã mora no Canadá, então eu decidi visitá-la. Com mais ou menos um mês antes, eu decidi instalar o Tinder. De repente arrumar alguém pra namorar, pra conversar, pra aprender o inglês, que até então eu não tinha nada, era totalmente zero. Instalei com mais ou menos um mês antes da viagem e conheci um cara muito fofo, muito legal, que a gente ficou conversando todos os dias, eu tava super apaixonada. Ele era muito fofinho, ele tinha uma filha e super carinhoso, né? Tava super carente na época. Iludida. Eu lembro que com uma semana antes da viagem, eu já tava super empolgada, tanto pela viagem, que era a primeira vez que eu tava indo pra fora, por ele, né, que eu estava já super envolvida. Ele também tava demonstrando que queria me conhecer e tudo mais, mas com uma semana antes ele me mandou uma mensagem e falou que não ia dar certo da gente se conhecer, porque ele tava gostando ou começando com outra pessoa, alguma coisa assim, não sei se ele tava namorando, eu não lembro direito. Vai com Deus, meu chapa! Próximo! Eu sei que eu fiquei muito arrasada, inconformada. Viajei, fiquei um pouco triste, né? Óbvio que eu estava feliz por ver minha família, minha irmã, meus sobrinhos, mas eu tava um pouco triste, né, com essa parte, porque eu tava gostando muito dele. A gente se falava todos os dias por mensagem, demorei, assim, acho que um mês pra superar e depois eu decidi instalar de novo, porque eu já tinha desinstalado até então, quando eu conheci ele, né, eu tava super apaixonada e eu falei, não, eu vou dar uma chance pra, de repente, conhecer outra pessoa. Eu tinha uma regra antes de conhecer as pessoas, que era dar um Google pra ver se a pessoa não era perigosa. Eu tentava falar pro vídeo pelo menos por cinco minutos pra ver mais ou menos como era o desenrolar da conversa, se ia ser um clima agradável, pra não ter o risco de você ir lá num encontro e ser horrível e você não poder sair correndo. Eu tive o meu primeiro date. Não foi muito legal, porque quando a gente chegou nesse lugar, a gente saiu à noite, mas era um bar-café. Muito limitada, né, sem saber muito inglês. Praticamente zero. Eu lembro que ele passou a mão, assim, na minha perna por debaixo da mesa. Tira a mão de mim que eu vou te sangrar bem aí, ó. E aquilo já me desanimou. Eu tava pensando que era diferente, né, o respeito era o respeito. Porque eu sempre ouvi falar que os homens aqui eram assim, então eu fiquei muito decepcionada. Acabei desanimando dele, né, não curti, achei que, ah, de repente na cabeça dele, só porque é brasileira, tem o direito de sair passando a mão, assim, com toda liberdade, sabe, não falei mais com ele, não tive mais, continuei, né, no aplicativo e conheci uma outra pessoa. Aí essa outra pessoa, ele era um cara bem, assim, reservado, mas ele parecia ser bem legal, assim. Só que ele era bem, bem sério. Ele tinha uma cara muito, assim, sem expressão, sabe? E era engraçado, assim, porque você nunca sabia se ele tava feliz, se ele tava triste, porque ele não sente expressão. Esse foi o cara que eu beijei, né, mas foi um momento, assim, que eu me lembro que foi muito engraçado, porque eu nunca fui chegar a ninguém, foi muito difícil, porque chegou o momento do beijo e eu percebia que o negócio não tava fluindo ali, né, ele não tomava atitude. Teve uma hora que a gente tava muito perto. Ele não ia tomar iniciativa e aí eu falei, eu acho que vai ter que ser eu, mas assim, pra mim, foi um desafio muito grande, porque... Obrigada, Deus! Obrigada, Deus! Eu tava muito, muito com vergonha, assim, eu falei, não. Mas acabei indo, porque eu falei, se não for, eu posso encostar a boca, assim, se eu não fizer nada, ele não vai fazer. Aí eu comecei a desenvolver um certo sentimento por ele, mas não muito forte, mas sabe aquele começo, quando você começa a gostar da pessoa e aí três dias depois ele me liga falando que vai ter que se mudar de cidade. Eu ainda dei soluções, mas eu percebi que ele tava só querendo me dar um pé na bunda mesmo. E aceitei, né? Aí teve uma outra pessoa que eu conheci, depois dele, e esse cara, ele era muito legal, muito divertido. Mas como aquela pessoa que você se identifica como amigo, não rola muito aquele clima, assim, sabe? E ele falou assim, ai, meu amigo me mandou uma mensagem agora e tá me chamando pra ir lá, vamos? Aí o que a pessoa faz? Se eu não conheço a pessoa direito, você fala o quê? Vamos! Peguei e fui. Quando chegou lá, ele e o amigo dele começaram a fumar. Os dois fumavam maconha. E eles fumaram muito, 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 muito. E eu fiquei assim, totalmente, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Não tenho nada contra quem goste, mas eu, particularmente, não gosto de cigarro, não gosto de maconha, não gosto de nada. E me levou pra casa, muito legal, mas não fluiu. E aí eu comecei a ficar já pensativa, né? Falei, nossa, eu achei que ia ser totalmente fácil. Achei que a primeira pessoa que eu encontrasse, eu ia me apaixonar, a pessoa também, eu sei aquela coisa. E não foi bem assim. Aquele primeiro que eu conheci na internet e que eu não cheguei a conhecer pessoalmente porque ele tinha falado que tava com outra pessoa, a gente se falou depois de um tempo. Falei pra ele, ah, eu já tô aqui, a gente podia se conhecer. Ele não tava com ninguém. Foi um pouco desastroso porque a gente também se conheceu no café. E eu não conseguia falar nada, absolutamente, porque eu tava muito assim, sem saber o que falar e também foi por conta do inglês, porque eu não tinha. E é muito difícil, muito difícil você não conseguir falar a língua da pessoa, por mais que tenha tradutor, assim, é muito ruim, é horrível. Fiquei perdida, só olhava pra ele e ia. E falava poucas coisas, ficou uma coisa muito nada a ver. Eu percebi que eu gostava bastante dele ainda. Quando ele me deixou em casa, assim, a gente se olhou, assim, a gente conversou meio através do olhar, assim, deu um selinho só. Eu falei assim, ah, eu quero te ver de novo. Ele falou assim, ah, eu também, mas não rolou. Ele não se manifestou depois de novo e acabou a gente não se vendo novamente. E aí eu fiquei bem desiludida, eu falei, nossa, acho que, não sei se é pra mim essa coisa, sabe? Eu achei que eu só tinha dedo podre no Brasil, mas eu acabei tendo a mesma sensação. Porque eu sempre fui uma pessoa de relacionamento, sério. Nunca consegui ficar por ficar, sempre me apegava, sempre me apaixonava. Mas eu quis desencanar, porque eu falei, não tá rolando, eu me apaixono pela pessoa, a pessoa vai e some, ou acontece alguma coisa. Eu tive um outro date, e com essa pessoa eu não pesquisei o nome, com essa pessoa eu não falei por vídeo. Ah, vamos se ver, vamos e pronto. A única coisa que eu pedi foi pra pessoa parar na rua do lado, porque eu tinha um pouco de receio, porque minha irmã morava com a sogra. Aí, beleza, ele parou. Quando eu entrei no carro, eu senti um cheiro muito forte de cigarro. E eu tinha esquecido de perguntar se ele fumava, então eu fiquei assim, muito, ai... Tava muito, muito forte. Aí eu olhei pra cara dele, assim, a primeira coisa que eu perguntei é se ele fumava, ele falou que sim. Só que ele tava me olhando com muito medo. E aí, depois ele falou pra mim, que por eu ter pedido pra ele parar na rua do lado, ele pensou que ou eu ia roubar ele, ou que eu era casada e tava dando um perdido. Isso ele me contou muito tempo depois. No dia eu não sabia, mas eu percebi que ele tava me olhando com uma cara muito de assustado, assim, o teto do carro dele tava com rasgo. E aí eu tive que ficar segurando, porque tava muito frio, então conforme ele andava, entrava muito vento ali. Na hora de a gente ir pro restaurante, ao invés dele colocar no GPS ali naquele momento que ele tava, ele deu a volta no carro e parou pra colocar no GPS, não sei porquê. Ele deu a volta, virou a rua e parou pra colocar no GPS. Nisso que ele deu a volta e parou, ele parou em frente à casa que eu morava. E eu não conseguia falar. Eu só olhei assim, vi que ele parou bem em frente e fiquei assim, tipo, tentando, sabe, mostrar pra ele, eu moro aqui, eu moro aqui. E ele não entendendo assim, aí a minha irmã saiu pra colocar alguma coisa no carro e viu a gente parado ali, olhou assim com uma cara meio, o que esse povo tá fazendo aqui? Porque ela sabia, né, que eu tinha pedido pra parar do lado. Teve uma hora que eu não sei o que eu falei, acabou que ele entendeu e saiu. Aí ele, ah, tá, e saiu. Então foi muito engraçado. Quando chegou no restaurante, ele foi muito, muito paciente. Ele já sabia mais ou menos o que eu gostava, então ele pediu. Acho que foi tequila. Ele pediu alguma comida também que ele sabia mais ou menos o que eu gostava, que a gente se falava por mensagem. E ele foi muito fofo. Foi muito, muito legal, assim. A gente começou a se ver sempre, se falar sempre. Depois ele me pediu namoro. E aí a gente começou o nosso relacionamento e deu tudo certo, graças a Deus. A gente tá junto até hoje. Nós nos casamos esse ano no Brasil. E depois a gente veio pra cá pra casar aqui com a família dele. Ele depois me falou que o Tinder aqui era um aplicativo que não tinha, assim, muita seriedade pros homens, né? Então ele disse que era um pouco, assim, mais pra curtição. E eu não sabia, né? Eu não sei nem se no Brasil também é esse intuito. Na minha cabeça eu podia tanto encontrar a curtição quanto um relacionamento sério. Eu não tinha esse pensamento de que era exclusivamente, assim. Logo que eu instalei, eu não colocava nada no meu perfil. Um pouco antes de conhecer ele, eu comecei a colocar. O meu cunhado falou pra mim, ó, se você quiser um relacionamento sério, é melhor você colocar no perfil que você quer um relacionamento sério. Porque se você não colocar nada, às vezes as pessoas não vão acreditar muito. E aí você vai encontrar de tudo. E depois que eu fiz isso, foi quando eu conheci meu marido e realmente funcionou. Então é uma coisa que eu acho que é uma dica boa, assim. Sempre colocar a sua verdadeira intenção ali. Se você é uma pessoa que quer um relacionamento sério, se você não quer também, aí é outra história. Eu já recebi, assim, muitas fotos inesperadas. Porque às vezes você conversa com a pessoa ali e ela parece uma pessoa super ok. Aí você muda de aplicativo e a pessoa já se descancara. E não era a minha intenção. Fora os meus dates, eu tive algumas pessoas que eu conheci. Teve caras que não tinha paciência porque eu não tinha o inglês. E hoje, assim, meu inglês, ele melhorou, obviamente não citar 100%, mas melhorou bastante. Porque eu convivi, né, todos esses anos e acabou fluindo um pouquinho mais. Tem algumas coisas que eu não entendo ainda, mas é um processo. E tem que ter muita paciência e ele foi muito paciente. O que é o objetivo da sua visita para os Estados Unidos? Tá ótimo. A vacaixa. Vacaixa. Ah, vacaixa. Vacaixa. A gente tá pretendendo começar um canal, eu e ele. Vai ter que ser em inglês porque ele não fala nada em português, mas aí eu posso traduzir. Eu abri também um Instagram novo e aí eu vou pedir para poder deixar aqui para vocês seguirem. E quando eu estrear o canal, coloco lá no Instagram, atualizo. E é isso, minha história. Eu acho que super vale a pena você conhecer um lugar diferente. Mas é importante você saber que nem tudo é diferente, né? Tem coisas que não mudam. Você vai conhecer pessoas legais e você vai conhecer pessoas que não são tão legais assim. Pessoas que, de repente, vai te decepcionar. Eu acho que eu não estava muito preparada quando eu vim. Talvez por isso eu fiquei muito iludida. Hoje eu tenho um pouquinho mais de consciência. Independente disso, para mim valeu muito a pena. E até a próxima. Um beijo. Tchau. Eu espero que você tenha gostado da história de hoje. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações aqui do canal para você não perder nenhum vídeo. E lembrando que os vídeos do Tinderella tem uma meta de 2 mil likes para soltar a próxima história. Eu comecei a fazer isso esse ano e tem ajudado muito no crescimento do canal. Então eu já deixo aqui o meu muito obrigado a você. E no mais, se você quiser participar contando a sua história, é só mandar um e-mail para esse endereço que está aparecendo aqui na tela. Que eu vou te responder explicando como faz para você vir aqui no canal contar a sua história. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.